Olha lá moçada, bom dia, bom dia não, boa tarde ó, 2 de abril Uma terça-feira ó, aqui é a saída da Da tulipa aqui da represa de Paraibuna aí ó Só tá saindo um golinho de água ali ó Dá um zoom lá embaixo ó Só tá saindo um golinho ainda hein Isso porque a represa já tá 90 e... Hoje acabei de ver hein, 98.9% de volume de água hein E não tá saindo água pela tulipa ainda hein ó Ó como que tá hein Acho já chegando aí os 100% aí ó Aí começa...